O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos já está disponível para consulta no site do ProUni. Os selecionados têm até o dia 8 de julho para providenciar a matrícula. A segunda chamada do ProUni está prevista para 16 de julho. O programa oferece bolsas de estudo em instituições de educação superior. Para este semestre foram registradas mais de 844 mil inscrições para mais de 436 mil candidatos, já que cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Todos os detalhes estão no site do ProUni.